Hoje vamos visitar a cidade Saúde Águas de São Pedro, a 182 quilômetros da capital paulista, com 2.700 habitantes. O Balneário Municipal, principal atrativo da cidade, funciona como um spa termal e possui ampla estrutura onde são realizados banhos e massagens. O passeio pela Praça Dr. Otávio Moura Andrade é muito agradável. O local possui jardins e fontes que proporcionam um belo visual. No Fontanário Municipal, há a possibilidade de degustar das três águas medicinais que deram nome à cidade. Recentemente revitalizada, a Praça dos Roxinóis conta com estrutura turística e de eventos que encantam todos que vêm. Visite Águas de São Pedro, a cidade saúde rica em águas medicinais.